Opa! Naquele pique, meu parceiro! Opa! Já estamos longe! Opa! Sai, filho de Cristo! Oh, abençoado! Para de mandar mensagem, abençoado! Seja, filho de Cristo! O que é isso? 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 Insano demais Cabelo brancão O que é isso? 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 Então só bora Já já a gente vai ter a primeira queda aí Já já a primeira queda Vai ser estartada Insana Aquele pique, a gente quer ver bala Já são 15 horas Já já a sala é estartada Tropinha Insana Insano É parceiro Tudo esporte Parece que meu comentarista tá de greve Não vai brotar hoje Fala meu garoto Cadê você? Achei que tava de greve Só bora que bora Tá me ouvindo, Franciel? Alô Oi Tropinha Sala foi estartada, hein Só bora que bora Já já a gente vai ter aquelas imagens Insanamente insana Naquele pique, hein Opa Só bora Massa, massa Franciel Tá me ouvindo, Franciel É isso aí, Tropinha Já já a gente vai ter aquelas imagens aí da queda Insana demais, meu parceiro Opa Já escutei barulho por ali, hein Tem bala rolando, meu parceiro Já vai pôr aquelas imagens pra você aí, ó Teve tiroteio Tá na tela pra vocês Insana Franciel, tá me ouvindo, mano? Franciel, você tá me ouvindo, meu parceiro? Tá me ouvindo, Franciel? Ih, parece que não tá me ouvindo, meu parceiro Tem disso aí, abençoado É isso aí, Tropinha Tamo vendo aí, RK7 Parece que já vai entrando com play a menos aí, hein Alô Alô Você tá me ouvindo, meu garoto? Boa tarde, boa tarde Boa tarde Tá me ouvindo okzinho aí? Franciel Parece que não tá me ouvindo Alô Alô Tá me ouvindo? Algo de errado não tá certo, peraí Só bora, Tropinha Já tem time cair na lista Deixa eu só arrumar aqui, Tropinha Pra me ligar pro meu moleque Meu comentário Isso naquele pique Já tem time no chão aí, Tropinha LCS aí que tá no loot Aquele pique Insano demais Tá me ouvindo? Acho que era o cabo aqui É, isso aí Então bom dia, boa tarde Tamo junto É nóis, meu parceiro Então bora Já tô escutando tiro por aqui, hein Opa, LCS já tá em trocação Nhonho, taco Meu Deus Sangue no zóio Oi? Ainda a TFK já levou o time da NWC lá em mil E tá mandando um bandeirão TFK Opa Bandeirão aqui Que isso? Squadil hype, meu parceiro Vai aqui Iago PLZ Já chegaram como? Bandeirão rolando solto Naquele pique Tropinha Primeiro squadil hype aí Meu parceiro Não entendi Foi nada Um momento aqui Que a gente não Tava com a imagem neles Já foram Wipando todo mundo Ah, peludos Ave Maria Tropinha Já teve aquele Primeiro squad Wipe Franciel Como tá tu? Fala tu Hoje estamos tudo bem aí Eita, insano Insanamente insano Então só bora Tamo aí no slot 7 Com os meninos da rota Insano, meu parceiro PCA aí tá no slot 8 Os meninos é brabo Los Metrancas aí tá no slot 9 Naquele pique Os meninos da cap Tamo junto Naquele parceiro Naquele loot Ó Insanamente insano Meu parceiro E a NWC NWC Que é dona de alguns buias aí NWC Dona de alguns buias aí Já foi pro lobby TFK Não perdoou E já foi Wipando todo mundo Meu parceiro Sim, sim O time da TFK E da NWC Vem sempre contestando Essa calda de mil aí Uma vez um leva melhor Vamos ver Eita É isso aí Tropinha Insanamente insano Contestação de cal TFK NWC Eita Será que na terceira queda Vamos ter a cobrança Meu parceiro Opa Não sei Tá com sangue nos olhos Tamo com o RK7 aí Dominando o Clock Tower Aquele pique Fazendo aquele loot Sem problemas Opa Tamo com os meninos da Opa LCS já encontrou alguém por aqui Patrão Não vi Não entendi Tem alguém no chão ali Não sei Opa LCS já vai mandando bala Patrão Vai tentando subir aquele capa Já tomou um tirinho Por ali o patrão Acho que não derrubou Não sei Tá mandando aquelas balas ali Conectando É 6 e é 7 Não tô entendendo Na rada Enquanto isso aí Os meninos Vai meter aquele ujadão O Yonho Tá com sangue nos olhos Os meninos não passaram Do campo do Alok Ele já vai finalizando Não finalizou Partiu pra cima Já foi encontrando um lindão A Biritia Tá cego Aquele menino Procel Me passa contra quem é Essa trocação É o time da US Delta Slot 4 Que tá trocando com eles aí Opa Já vai tá na tela pra vocês Tropinha Já tem um no chão Da US Derralta Vai ser finalizado O Radek Já voltou Pro lobby LCS Tá com sangue nos olhos O S Delta Vai ter que segurar os meninos Os meninos Tá insano Olha a trocação rolando Meu parceiro Julião Tá no chão O Santos Mock Tá aqui Tá ele E tá o Meu Deus Que nome GB7 Meu parceiro Já vai dando o vazare Só o Santos Tá tomando uns tirinhos Por aqui o Santos Já vai tomando aquele tirinho Lindão Tá na captura Meu parceiro Ave Maria Não vai deixar fugir Vai buscar ele Que risco O Núnho Tá insano Já tá no chão Meu parceiro Só tem o IGB7 Vivo aí agora Tá como Lindão Finalizando Duas kills Pra ele Meu parceiro A US Delta Teve problemas Agora hein Não segurou O ruchadão Da LCS Só ficou O GB7 Vivo aí GG Corre Meu parceiro Corre Que agora Ficou insano Pra você Insano demais E a LCS Já vai encontrando Mais time por ali Tá insano demais Os meninos Já não tem nem como correr Lindão Não tô entendendo Ave Maria Tropinha Tem um time ali na casa L Não viu o Lindão No aberto Que isso Que isso Mas o Lindão Já avistou Franciel Vê pra mim Quem tá ali Em catatua Com eles ali Meu parceiro LCS O tempo todo O tempo todo Na trocação Meu parceiro Que isso Já vai mandando Aquelas balas Lindonho Lindão Tá como na Movimentação Meu parceiro E o menino Tá insano Já mandou 51 no cabo Por aqui Eita Vai mandando Bala por aqui TFK Fricião SK Slot 11 Meck Meck Então aí Já vai tá na tela Pra vocês Essa trocação Aqui Tropinha Não para LCS Não para É trocação O tempo todo E o Lindão Já tá avançado Ali Lindão Tá próximo Do galpão Ali Vai tentando Subir aquele capo Ali O Lopes Vai mandando 10 no corpo Não tá machucando Que isso Tô vendo Alguém finalizar Alguém por ali Eita Tá insano Demais É 3 Da SK Aqui no galpão Tropinha Enquanto isso No DLCS Estão na movimentação Vamos ter que buscar O melhor posicionamento Pra dar aquela bala Insana Meu parceiro Eles não param De trocar É trocação O tempo todo Com eles Que isso Que isso Ave Maria Tropinha Insano demais Insano demais Isso tá bonito De se ver Tá no chão Agora eles tomaram Um sanduco Insano Ave Maria Estão sendo sanduixada Isso é isso Bora E vai finalizando O Lopes Por aqui A LCS Tá tomando bala Quem tá chegando Por ali Fala pra mim Eita Quem que é Na verdade é o time Da SK Mesmo Que jogou SK Flanqueou Se meteu o flanco E os menino E os menino Eita Eita Junho vai derrubando Por aqui Lopes Vacilou Foi encontrado Junho Não perdoou Já vai voltando Pro lobby É isso aí Tropinha É um de cá E um de lá A THG Já voltou pro lobby Lopes Também Já foi finalizado Não tem o que fazer LCS Não para de trocar SK Também Que isso Tropinha É muita bala Meu parceiro O time O time da Lose Agora já tá levando Levou Squad Wipe Da PCA Opa Lose Metrancas Na trocação Insana É Squad Wipe Pra eles aqui Lose Metrancas Tá com aquele Squad Wipe Insano Já Opa Garantindo Trocação Tropinha Já foi acontecendo Tá lindo demais Os meninos Não Tá pra brincadeira Eita Os meninos Já garantiram Aquele squad Wipe Tão fazendo Aquele loot Aí LF Tá com dois abates Parceiro Jogou demais Insano Insano Os meninos Eu tô vendo O nego sendo finalizado Por ali Tem boneco Voltando pro lobby Trocação Tropinha Que não para Não para LCS Segue na trocação A SK Já rotacionou A SK Que já tá Em pack Que isso Enquanto isso LCS Já tá trocando ali Quem já tá trocando O time da TFK Tá ali em pack Opa É isso aí O Vaquinha Meu parceiro Que mitou aí Com a moitinha Chegou com lança Finalizando na rodada Passada Tá aí Já tá marcando Os meninos da TFK Tá insano demais Isso aqui Meu parceiro Que isso Os meninos Tá jogando muito Tá lindo de se ver Tropinha Lindo de se ver Enquanto isso O Vitinha aí Da TH Que já vai Que já vai O que Garantindo o seu Lutzinho Encontrou alguém Por ali perdido Né Vacilou Já foi finalizado Meu parceirinho Já foi finalizado Eita A OS Foi finalizada aí Pelo menor O menor O menor Insano Foi finalizando E é isso aí Vamos ver trocação Quero ver trocação Meu parceiro Quero ver trocação Parece que a LCS Já deu uma acalmada Nos ânimos aí Trocação Sem parar Enquanto isso RK7 Tá aqui Poxinok Meu parceiro Marcando aí Não sei o que Oh Para de fazer isso Monitor Não faz isso comigo Não meu parceiro Ave Maria Opa Tô escutando aqui Tem alguém por aqui Poxinok Com eles também Tem alguém Poxinok Tem um time da CAP Tem um time da TW Também É CAP tá aí também CAP tá povoando CAP já tá marcando Meu parceiro A CAP aí Tá insana Já tá marcando ali Tem informação Já foram pedidos Dropzinho aí Que isso Que isso Time da CAP Qual o outro Francião Opa Ha E o Urezinho Já encontrou Vai tentando subir Aquele cabo Meu querido Tá aqui Mandando bala Enquanto isso LCS Também LCS Que já tá em trocação LCS Não para Que capa Patrão 399 No famoso Ave Maria SVD Cantou Caramba Caramba Quase falou um palavrão Aqui Porque meu Que bala Insano demais Eles não param de trocar Dropia Não param Não sossegam Já vai tomando Patrão Levantou aquele gelo Insano CAP Só tem o Urezinho aí Que isso Que isso A PCA Que já voltou Pro lobby Também Que muita trocação Francião Me passa O time que tá trocando Meu querido Quero ver Quem tá nessa trocação Quero ver Quem tá nessa trocação Até ficar Segue por PEC Aqui Meu Deus É muita Muita gente Ave Maria PH que segue É o time da Rota O time da Rota Que tá com dois players Tá lá Tá em Poshinok 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 Tentando segurar O time da RK7 aí também Tem três players Mas tá tentando segurar aí É É isso mesmo Em Poshinok E a LCS tá aí Tentando rotacionar aí Vai ter que trombar Com esses Opa O Clayson tem informação Sobe aquele capa Meu querido Não conectou Clayson Vai mandando 25 No corpo Ah seu maravilhoso TW Tá em trocação Aqui Em Poshinok ATW Contra Quem Não sei Passa a informação RK7 Não é a Rota RK7 Slot 1 Slot 1 RK7 Tá muita gente Povando aqui em Poshinok Meu querido É RK7 mesmo E é o Juan Que tá ali Marcando ele ali É o Juan E o Baseado RK7 Ele trouxe só com três Pes RK7 aí Ele trouxe só com três Então vão ter que Se resguardar Na trocação Enquanto isso O Clayson segue Firme e forte Marcando aqui Não arreda o pé O menininho Que tá insano Enquanto isso Os meninos da Rota Da RK7 Segue aqui O celeiro Também não arreda o pé Tá insano E o time da Luz Que tá muito bem posicionado Agora no momento Pegou uma Bacana É um posicionamento Bacana Só segura aí Administrar Já tão de carrinho Amassar Mas eles parecem estar Bem lagadinho Enquanto isso Aqui A RK7 Tá em trocação A RK7 Que também não Para de dar bala Já foi estourando No carrinho Eles que preferiram Pegar a casa Eles preferiram Pegar a casa Do God E o lança Já tá cantando E o lança Já tá cantando O WL Que já tá no chão O LF Já mandou 103 Ali na granada Vai meter o xadão O LF Que tá insano Vai subindo Derrubou Meu querido Tava panguando Vai ser finalizado TFK Já vai ser finalizado Meu querido Já vai ser finalizado Vacilou O PLzinho Já vai voltando Pro lobby O Johnny Que tá na movimentação O WL Vai ser rilado Vai ser rilado Vai mandar Opa Já vai mandando Muita bala por aqui O Vaquinha Segue marcando O Iago Vai tentando finalizar Já rilou O WL Já tá no chão Mais uma vez O Iago Não dá sossego O Iago Que tá insano demais O Red Que tá aqui Já conseguiu rilar Mas não teve o que fazer Iago caiu Meu parceiro Já levantou Aquele gelo E o menino Red Mandou muita bala De 12 Meu querido Eita Vai meter o xadão Tem gelinho na cara Meu querido Vai querido Ruxa O Red Red Não quis ruxar Isso O Iago Já rilou Afemaria Não entendi Mandou um balaço De 12 Ali insano O Vaquinha Tá de lança Meu parceiro O Vaquinha O Vaquinha Que tá de lança Guardando O fino E a trocação Segue acontecendo É muita bala 59 no coco Ah Red Maravilhoso Já foi mandando Muita bala O Iago Tá jogando Tá jogando demais Enquanto isso O Vaquinha Segue por aqui E a TH Já vai mandando Bala aqui no gelo Não sabe que os meninos Tá na pedra Vitinho Tá insano O Dark Já tá no pixel Com sua AWM Já vai avistando Aí Opa TH tá muito próximo Aqui da LCS Vai ter Essa trocação Vai acontecer Já levantaram Aquele gelo Insano TH que segue Em trocação LCS Já vai meter Aquele avanço Ali Vai buscar os abates Vai papar Todo mundo Tá insano Enquanto isso O Vigin Tá mandando Tiro de SVD Tá ralfando Todo mundo O menino Tá insano demais Enquanto isso A LCS Segue fazendo abate Tropinha Que isso Que isso O Nego Que já Tá no chão TFK O Vaquinha Segue Guardando o Rush Aqui Vitinho Tá por aqui A Rota Rota que segue Viva Aqui também Tá rotacionando Pode pegar Bastante abate O Vitinho Já tá no chão O Dante Também Só temos O Dark O Nego Pela TH Enquanto isso Ele Opa Vai tomando Da lateral Demorou Subir Essa mira Meu parceiro O Nego Que tá no gás Vai ser Finalizado A Rota Também Já tem um No chão A THT Mais um No chão Tá todo mundo Sendo finalizado Meu querido Que isso Que isso Ave Maria Los que tá por aqui A Los que garantiu aqui A casinha do God Também E a TFK Que tá na parte De cima TFK Tá na parte De cima Vai levantando Muito gelo Vai ser Finalizado Meu querido E a TFK Tá por aqui Los metrancas E TFK Guardando A casa do God O time O time da LCS Tá fazendo Aquelas verdadeiras Papas É meu querido Tá Então não metendo Nem Cuxando É só Chegando no posicionamento Enquanto isso A TFK E a LCS Não se Não se Não se A Los metrancas Não É Se entendem aí Enquanto isso A SK Tá na parte De cima Ali Pode pegar Alguns abates Ali O Victor Vai mandando Muito tiro Por ali Não vai conectando Nada A Ana Que tá por aqui Ave Maria Ana Que capão 330 No coco Relief Tá No chão A SK Tá Maltratando Olha isso Red Finaliza Tá do teu lado Meu querido Manda A bala Já Tá No chão Só temos O Jack Eita Jack Zera Tá no Garras Vai segurando O que sabe A Aninha Vai de lança Mandou aquela balinha Não garantiu Abaixo É lança De cá É lança De lá Levando aquele gelo Defende Aquele lança Ave Maria Tá na tela errada Filho Vem pra mim A Aninha Tá mandando Muita bala É a LCS É um 2x2 Tropinho Tá na tela Pra vocês E caramba É Booyah Da LCS Eles vieram Com sangue Nos olhos Meu parceiro Vieram aí Do campo do Alok Com sangue Nos olhos Wipando Todo mundo O que é isso O que é isso 19 abates Um booyah Pra lavar A alma Depois de não Classificarem Pra final Mas já chegaram Como Vapo Enquanto isso As SK Garante aí Um segundo lugar Três abates Maravilhoso Vão pontuar Legal E a Los Betrancas Tá aí Top Três Seis abates Naquele Pique Meu querido Ave Maria Tropinha Eu peço desculpa Pra vocês De no momento Final aí Não ter conseguido Mudar rápido A tela Pra LCS Peço desculpas Porque só Duas mãos Dois olhos Pra três telas Desculpinha Tamo junto É nóis Vamos melhorar Cada transmissão Então tamo junto Com buia Abassalador Da LCS Esses estão Amassando Meu parceiro Tá maluco Ave Maria Meu parceiro Tá lindo demais Tá lindo demais É muita bala Meu querido É muita bala É muita bala Fala tu Franciel Tá insano Que isso Que isso Que isso Emulador de volta Que isso Que isso Las metrancas Proibido jogar De emulador Quem criou A sala Franciel Marcou Não poder jogar De emulador Pelo amor de Deus Cadê Não consigo ver Aqui Já vamos Avassalando Tirando Essa Não pode Jogar emulador Eu vou sair Rapidinho Da sala Aqui Franciel Só pra me verificar Mac Os caras Vai esperar Um pouquinho A mesma sala Não é isso Sim Sim Mesma sala Deixa eu sair Aqui rapidinho Só pra me tirar Essa Calma Oi amor Oi Você Não Não Estamos atrapalhando Não Ele não Marcou Franciel Aqui Não pode Emulador Pede pro menino Marcar É Não tem como Mudar As configurações Mano Já Depois que Tá criada Tá ligado Aí é Pica Meu parceiro Aí vai Dar Dar Margem Pra esse tipo De comentário Entendeu Ferramenta Tá aí É pra ser usada Ei Do dropinho Mas Vambora Que bora Da liquidar Isso não quer dizer Nada Só bora Epa Sala foi fechada Sala foi fechada Algo Aconteceu Opa É Ele vai Deve ter ido criar de novo Hein Franciel Espero que sim Caiu aqui Opa Já manda mensagem pra ele Já pede pra ele marcar Não pode Emulador Ele não é doido Opa Trapinha Já já A gente vai ter a próxima queda Hein Insanamente Insano Eita Os meninos jogam Mano Espero que eles não estejam Usando de Benefícios Tá ligado Porque jogar jogou muito Amassaram aí Dezenove abates Primeiro buia Só bora Que bora Dale Que dale Meu parceiro Farpas 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 O chat segue farpando Tropinha Vamos farpar Vamos farpar Tropinha Conscientemente Sem machucar o coleguinha Joguinho é joguinho Tá ligado né Melio É Emulador contra mobile É injusto É Nem todo mundo É o mesmo nível Mas É isso Tá ligado Não pode Se não pode Não pode Mano Emulador contra mobile Mas ninguém tá dizendo Que os caras tá Entendeu Só que sempre tem aquela Tá ligado Meu parceiro Tá ligado Que sempre tem Mas Esperamos que não tenha Acontecido Só só bora Que bora Dale Que dale Aconteceu Aconteceu Uma vezinha Ali Foram punidos Foram punidos Espero que tenham Se exemplados Né Porque não leva a lugar Nenhum Vai ser punido É verdade Snoopzeira É verdade Campo da Locke Não valia Garena tem Esse controle Meu querido E os caras Foram até Semifinal Vamos respeitar Vamos farrapar Com saúde Tropinha Farrapar com saúde Abençoados Opa Os meninos Tá insano demais Franciel Oi Beleza Quando tiver A próxima senha Da essência É minha vida Sim Mec Mec Acabou nada Acabou nada GB Tamo aguardando A criação da sala A sala fechou Tá sendo criada Mais uma sala Beleza Então tamo Juntos É nóis Tropinha E hashtag Hashtag Seu time Aí hein Doidão Já põe aí Hashtag Seu time Só Farrapando na saúde Paz e amor Opa Ave Maria Aquela aguinha Vai ter mais GB Vai ter mais Não é isso Flash Não é proibido Jogar bem não Tem que jogar Nível hard Meu parceiro Tem que jogar Muito Tropinha É assim Quando mais um time Joga Ele vai trazer Fazer com que Os outros times Subam o nível também Então Tropinha É A gente farpa A gente resenha Mas tipo A gente quer ver Alto nível mesmo A gente quer ver Alto nível mesmo Os meninos da Da LCS Tão jogando muito Tão Tão papando Pacas Tão Parabéns Ótimo posicionamento Tão entendendo Muito de rotação E é isso Sabe Tão jogando bem Cara Assim de entender O jogo Rotacionando Tão pegando as trocações Não tão tendo Tanto trabalho Aquele pique Tá ligado Free Fire É isso Mano Free Fire É isso É inteligência É cabeça Eita Ah não Aí você me tirou Mano Aí você me tirou Porque eu não babo Nem eu mesmo Tá ligado Cadê o babão Não Aí eu Se retifica Aí meu parceiro Porque tá ligado Que com nós Aqui não tem Essa não Eu sou o cara Que quero ver Trocação linda Acontecer Pode ser o Papa Pode ser o Pastor Pode ser o Padre Quem for Eu quero ver A bala rolar certinho Tá ligado Eu torço por isso Tá ligado Então esquece Isso aí Meu querido Esquece Isso daí Opa Aí se retifica Tá ligado Doidão Que aí Não Meu querido Aí não Meu queridinho Ô Franciel Oi Pede pro mano Que criou a sala Tirar o emulador Manda mensagem pra ele Nem vou entrar agora Pede pra ele Na configuração Ele é doido É Não tem como mudar Depois que criar Né Tem Tem sim Ele tá É na configuração Da sala Meu querido Ele vai marcar lá Entendeu Ele vai marcar lá Na parte de cima Na aba Tem sim Só ele dar uma olhada lá Que ele vai encontrar Tá no jogo É pra ser usado Ele tem que ter Essa inteligência Ai cara Pede pra ele ver Ele fica lá Franciel Beleza Ei Esse chat Tá insano demais Meu parceiro Pede pra ele Verificar Meu querido Pra ele verificar Tirar essa margem Aí Tá ligado Ele já mudou lá Franciel Será Pode entrar na sala Tá mudando aqui Pede pra ele mudar Pede pra ele mudar Pra não Deixar essa margem Nem que ele perca uma sala Se quiser eu dou pra ele A sala depois Mas não deixa Essa margem não Tá ligado Esses caras Não perdoam Meu parceiro Esses caras Não perdoam E aí O chat Segue Insano Ei Parceiro Fala tu Não Máximos Tá errado Meu parceiro Aí não Aí você tá querendo Farrapar o cara Errado Sou o cara Que tosse por cada Um de vocês Tá ligado Sou o cara Que tosse por cada Um dos times Então não vem Farrapar aqui não Que aí O bagulho é mais Embaixo Eita Nem vejo Meu parceiro Eita Então só bora que bora A sala já foi criada Tropinha Tamo só aí Aguardando aí Os últimos detalhes Aí Pra dar o gol Naquele gol Insano E é isso E aí Franciel Mano Conseguiu alguma coisa Aí Respondeu Eita Chat insano Já vai compartilhando Nessa live Aí meu querido Já vai seguindo Aí você que não segue Que não é inscrito Aí no canal Vai se inscrevendo Pra não perder Nenhuma queda Do campizinho Aí hein E você também Que gosta de assistir Pela buia Já vai colando Na buia A gente tá lá Também hein Opa Só colar lá Aquele pique Opa Bora que bora Dá-lhe Que dá-lhe Esses Cara Meu Ave Maria Opa Informações Franciel Que tá pegando aí Calma aí Doidão Meu Deus Meu Deus Céu Fizeu Vocês tem que ver o chat Pra tropinha Tem que ver o chat Da sala Esses caras É reserva E ela Separou Olha lá A Laquibá A Laquibá Tanzin Salve Zera pro Tanzin Da Laquibá Aí hein Comparecendo Insano demais Então junto é nóis Meu querido Quero ver bala Tropinha Quero ver bala Bora que bora Cadê Cadê Play Play Opa Opa Sala que não começa nunca Não tô entendendo Bora pedir Cristo Vamos lá RK7 Seu maravilhoso Já dá o play Nessa sala aí Meu querido A tropinha quer ver bala Opa Tanzin Ala Esse tá insano Enflodou legal Maravilhoso Cantou lá no fundo Mano Não sei Que isso Não sei Não vi Não tô entendendo Meu parceiro Ave Maria Sala tropinha Foi Estartada Eita Eita RK7 Meta Meta Derrubou Não é finaliza Meu querido Derrubou Taca o bandeirão Derrubou Na segunda Queda do dia Temos Brasília Temos Brasília Temos Brasília Temos Brasília Vamos ver Quem vai contestar Calde Quem aí Meu querido Meu querido Mágicas 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 Como eu faço É normal Mano Normal RK7 Vai caindo Aqui em Brasília Naquele pique RK7 Já tá indo Por Brasília Insana Enquanto LCS Tá caindo Brasília Também Meu querido Opa E tem mais um terceiro time ali É Meu querido Tem mais time caindo com eles ali Não é Los Metantes O time da US Delta Também tá ali US Eita Slot 6 TW não é NC Meu Deus Quatro times em Brasília Time da CAF Também tá em Brasília Isso mesmo E a US Delta Tá do lado da LCS Meu querido LCS US Deltas E o US Delta Lado a lado E a bala Já tá cantando Opa O Radek Já tomou aquele tirinho De aviso Aquele pique Muita gente Por aqui E o Nhunho Já tá marcando aí Os meninos da US Delta Opa Podemos ter trocação aqui Eita Começo de queda Meu parceiro Muito time ocupando Brasília Naquele pique A US Delta Tá como Sangue nos olhos O Radek Já tá com ótimo posicionamento Radek Que pode aí Amassar com esse posicionamento Meu querido Radek Maravilhoso O Nhunho tá avançando O Nhunho tá avançando Pra cima dos meninos da US Delta Só que ele não tem a informação Que o Radek Tá ali Com ótimo posicionamento E ele já avistou ali Os meninos da LCS Meu querido LCS Se vacilar Vai tomar tiro Dos menininhos ali O Radek Opa Radek vai tomando Radek é que tá tomando tiro Meu querido Radek é que tá tomando tiro O Lindão já encontrou Radek Já foi pra dentro da casa LCS Vai ruxar na casa mesmo Meu querido Olha o Lindão aí Já vai meter aquele avanço Hein Lindão que tá insano Tá todo mundo da US Delta No sofá Meu querido Tá todo mundo no cinema Ó Insano Só esperando a LCS Ruxar Lindão já entrou com tudo Vai Eita Trocação tá insano Já tá no chão Lindão Ave Maria LCS Vai meter o ruxadão Já tem três no chão O S Delta Amassando E Squad Wipe Insano demais Mas meu querido O S Delta Não perdoou Ficaram ali no cineminha E Tome Bandeirão Meu querido Tome Bandeirão Naquele pique O S Delta Amassou A LCS A LCS Foi com sangue nos olhos Menino tá insano Mas a US Delta No sofazinho ali Só no cinema Com boa Insano demais É verdade Todo mundo junto Vai entrar Vai entrar Cada vez aí E não vai ter pra onde Não vai ter pra onde E o Lindão afobou O Lindão que meteu o ruxo Foi aí Primeiro a cair Depois veio Meu A US Delta Jogou demais ali Guardou o fim Sob esperar Jogaram demais Enquanto isso aí ó TFK Na tela pra vocês Os meninos aí Tá O Tiano Fields Insano Sem problema PCA PCA Aqui tá marcando alguém Tá no pixel Só papai Só papai Tem alguém por aí É o time da NWC O time da NWC Tá por ali Tá ali na ilhazinha Não é isso É NWC NWC Que já vai dando Um vazário ali Não vai querer segurar Essa trocação aí A PCA segue por aqui ó É Moonhouse é deles aí Eles estão em Moonhouse Enquanto isso A NWC Não Vai insistir Nessa trocação Pode ser Que eles marquem eles Mais na frente E a PCA Segue aqui Moonhouse Meu querido Moonhouse Moonhouse Seja como vocês quiserem Anderson Meu querido LCS Voltou pro LORB É isso aí Enquanto isso Se a Cap A Cap Tá aqui Pro Brasília Também Meu querido A Cap Já perdeu Um jogador A Cap Já perdeu Um jogador Vamos ver Quem que pegou Esse abate Esse abate Ficou na mão De quem É RK7 É RK7 É isso Brasília Nesse momento Muito povoada Muita gente aí Cobrando IPTU Meu parceiro Muita gente Cobrando IPTU Aí em Brasília Enquanto isso RK7 LCS AUS Muita gente Cara Copou Brasília Aí Já teve squad A TFK Já tá em trocação TFK em trocação O Iago Já levantou Aquele gelo Meu parceiro O Vaquinha Tá aproximando Aqui Tá chegando Perto Opa Já avistou PLZ Vai tentando Subir aquele capa O Iago Que tá mais avançado Ali Eita Iago Tá na parte de baixo Ali É a NWC Não é NWC Só sei que já vai Finalizando A US Delta Que já tá em trocação Meu querido Não respirou Já foi o IPADA E a TFK Consegue o IP Aí em cima Da US Delta US Delta Que Conseguiu Wipar A LCS Rapidamente A US Delta Já foi ali Em direção A A pedra Ali Movimentou Brasília Rotacionou E A TFK Vai pôr Né É isso Voltaram pro lobby Então tamo junto É nóis Meu querido NWC Tá por aqui Na tela Também NWC Que tá na tela Aqui Marcando alguém Não sei Pode ser que sim Pode ser que sim Ou que não Não sei Não tem ninguém Estão aqui Paz e amor Guardando O fino Guaritinha Aquele pique Né Você tá ligado Enquanto isso A PCA A PCA Que já rotacionou Skyrimon House Ali Estão aqui Fazendo A rota Eles podem Encontrar Com a Qual era o time Que tava ali Franciel Com eles O time da NWC Newcastle Isso Newcastle Tá por aqui Pode dar de frente Com o time Você que deixou Aquele dislike Qual foi Meu patrão Não deslike Que isso É da vida Meu querido Eita Trocação acontecendo É isso É NWC Que já acho que Encontrou a PCA Né isso A PCA Não é a PCA NWC Que tá em trocação Aqui Não é a PCA Quero saber Franciel Contra quem Me passa essa informação Aí NWC Tá em trocação Meu querido Tá em trocação Mãe Eu tô ocupado Não vou ajeitar Seu problema Agora Ave Maria Mãe Fica tranquila Enquanto isso A PCA Vai quebrando A NWC Tá tentando quebrar O gelo Tá de P90 Meu querido P90 e P40 Ave Maria O Maia Não tá muito bem O Maia Tá de P90 e P40 Esse menino Tá insano demais Franciel Me dá informação Contra quem A NWC Tá em trocação Aqui Em Fields Meu querido Em Fields Vou procurar agora Essa informação Enquanto isso Eles estão tentando Pegar aquele Pixel Vai tentando finalizar Opa Vai tentando conectar Aquele capo ali O Lopizinho Tá muito próximo O Lopizinho Pode encontrar O inimigo ali A qualquer momento É o time da TW TW Slot 10 Opa TW Tá Opa A TW Tá nessa trocação Já vai derrubando O Maia O Maia Que já tá no chão Meu querido O Maia Que já tá no chão A TW Chegue juntinha Tá todo mundo Muito próximo Enquanto isso Temos ali O Hugo Que já tá no chão Meu querido O Hugo Que já tá no chão Alguém Alguém encontrou Na parte de cima Porque não foi Da TW Quem finalizou Foi o time da Luz É Luz Metranca Já foi encostando ali Luz Metranca Sem perdão Meu querido Luz Metranca Sem perdão Já foi ali Encontrando um ali Foi finalizando Meu parceiro A Kill Ficou na mão Do WL Enquanto isso A NWC Só tá com dois jogadores A Beritinha Já vem caindo Por ali Não tá conectando O dano Enquanto isso A Luz Metranca Vai rotacionar Pelo gás A trocação Tropinho Foi insana demais Aqui Três times Trocaram Mas Resolveram Rotacionar Abandonaram a trocação E só bora Que bora Né meu querido É isso aí Trinta e sete Jogador vivo Meu querido E A NWC Tem formação De alguém por ali Muito próximo Eita O Santos Tá em trocação É três Santos É três contra o Santos É um squad inteiro Meu querido Santos Que tá na movimentação Franciel Quero informação Pra ver contra quem que é É a NWC A TW NWC A TW Isso meu querido Pra meter a fuga Daidão É TW aí Com o Dudu O O Santos aí O Snacks Snacks Eu acho que é esse o nome Snacks Aí Trombou de frente Com os meninos Com os meninos da TW Cara Quatro contra um Aí Não teve o que fazer Vai ter que rotacionar Agora O Fino Lopes Porque tá a solo Meu querido Então Tá com problemas O time da LCS Que tá com a torcida Em peso Na live Deixando aquela moral E é isso aí Deixa o like Deixa o like também E é isso aí RK7 Caiu pro Brasília Aqui Conseguiram um abate E eles não abandonaram O Brasília Não é isso Eles tão aí Garantindo aí A terceira safe Eles tão Mac Não tá tendo Sem problema Pra rotacionar Então Brasília Garantindo aí As safes Tem dropzinho Tem mais time Em Brasília Estamos com a TH A TH Que pode marcar Aí a A TW Pode marcar Quem trocou com eles ali Foi a T O time da TW mesmo O time da Lowe Também Pode vir por ali Mais na frente É isso mesmo A TH A TH Pode segurar O time da TW TW Vai ter que avançar safe É isso Já tá fazendo o avanço Enquanto isso Já tem muita chuva De dropinho aqui Meu querido Chuva de dropinho No mapa Então já foi É dropinho É maravilhoso Mas dá o posicionamento Não é isso Campeonato É final de safe Muita gente Os pockets Travando Insano Eita Tem que posicionar o fino Enquanto isso A TH Segue aí Na pedrinha Aqui ó Na pedrinha Próxima Campos Sai de Brasília Estão na guaritinha Mac Mac Sem problemas TFK Tá por Brasília Também Eita O vaquinha Os meninos Da TFK Que adoram Jogar de moitinha Os caras jogam Marotando De moitinha E eu acho Que ele tá De hukong Tá de hukong É o aloque Não sei Que é os brabo Da moita Eita TFK PCA Também Aqui tá Pro Brasília Meu querido Opa Vai mandando Bala aqui O Diogo O Diogo Vai tentando Conectar Um tiro Por ali Eita TW Já encontrou Alguém TW Já foi Encontrando Alguém Por ali É o time Da Luz Metrancas Eita Luz Metrancas Vai metendo Um ruchadão Na guarita Aqui Meu querido Já vai levantando Aquele gelo Ave Maria Tá na tela Pra vocês Meu querido Eita Ó o lancinho Agora a nadinha Da Luz Metrancas WL Tá metendo Um ruchadão Todo mundo Aí já Foi avançando Eita É insano Meu querido Tá na movimentação E foi encontrado O abate Ficou na mão Do LF Maravilhoso Enquanto isso A Luz Metrancas Vai ter que Rotacionar Vai ter que Rotacionar E tem time Próximo A eles Ali Meu querido Eles podem Ter problemas Pra chegar Na safe A TW Tá por ali A TW Que tá Na frente Deles Ali Cara A Luz Metrancas Se não Rotacionar O fino Vai ter Muito problema Pra pegar Na safe O time Da TW Tá bem Impressionado Salve Salve Zera Pra mãe Do Cadu O jogador Da TW Tamo junto É nóis Enquanto isso A Luz Metrancas Segue Pedindo Os drop Estão bem Demais Agora Garantindo Um jabatezinho Ali Estão rotacionando A CAP Tá com Três jogador Tá pro Brasília Vai ter que Pegar safe A CAP SVD Na mão dos meninos Aí Yuri Que tá de SVD SVD Gente SVD Tá machucando Demais Parceiro Esse SVD Tá insana Demais É aquele Capa no peito Capa no peito São Trinta e um Jogador vivo Meu querido E a safe Tá Muito Pequena E o time E o time da TFK Já tá em trocação E já estão Com seis Abates Né Eita TFK Jogando Demais TFK Jogando Fino Tão safe Tão pontinha de safe Essa safe Vai fechar Ali no aberto Ali Cara Vai ser aquele Salseiro Trinta e um Jogador vivo Franciel São trinta e um Jogador vivo Enquanto isso Aí ó A TH Vai mandando bala Pra cima da Lose É isso mesmo É a Lose Que tá por ali A Lose ali Vai ter que pegar Um aberto Pra pegar safe Aí Já estão Em trocação E o time da AK Também Tá bem Mal posicionado Agora Vai tomar De todo lado Eu acredito Que não Conseja pegar Essa safe Zot8 Eita Meu querido É isso aí Ó A TH Tá meio de safe Praticamente aqui Tá mandando bala Pra cima dos meninos Marcando todo mundo A TH Enquanto isso Alô Opa Já A TFK Vai finalizando Alguém por ali A THK Tá em trocação Já abriu aquele pixel 150 Pelizinho Maltratando todo mundo Tem time subindo Um morro ali Meu parceiro Opa Já vai derrubando O Iago Já vai finalizando A rota também Já vai pegando os abates Já vai abrindo aquele pixel Aí O Iago Que já tá com 4 abates Tá de SVD De AWM Na mão AWM XM8 E o Johnny Que já tá no chão Enquanto isso aí Alô Vai mandando bala Por aqui Alô Que tá mandando bala WL Tá insano Que o seu M60 Quebrando tudo Que é de gelo Ave Maria Já perderam um jogador O Red Que já voltou pro lobby Já abriu aquele pixel Meu querido Eita Muita gente E o WL Tá de AWM Mandando bala 180 no corpo Aqui pra contabilizar Meu querido E o Jack Já tá no chão Não conectou esse capa Vamos lá WL Meu querido Tá mandando bala Já vai derrubando Vai tentando finalizar Enquanto isso Aqui o Johnny Tá mandando bala Por aqui E o LF Vai garantindo Seus abates Aqui Menino tá insano demais Enquanto você até fica Vai subir no morro Já tem dois jogadores No chão O Vaquinha tá por aqui Tentando no pixel A PCA Tá garantindo Uns abates Por aqui também A PCA Que tá no morro O Alba Tá de SVD Mandando bala pra cima Aqui do vigílio Da TFK Meu querido Ave Maria Trocação Tá insano A PCA Vai garantindo Muito abate Aí o Alba Vai levantando Aquele gelo Tá insano demais Eita Enquanto isso A TW Segue guardando Um fino nos trailers Aqui Não quer saber De sair do trailer Tropinha 15 jogador vivo Meu amigo 15 jogador vivo Aí Tá insano demais A TH Tá com muito abate Eita SVD Vai mandando No corpo Já tem dois Da PCA No chão A PCA Vai sendo finalizada A Los Que tá por aí Que marotano Meu parceiro Marotano Demais Tá Mac O WL Tá marotando Mas o Jack Opa Já avistou o Jack E o Kappa Tá como E o Kappa Tá em dias Não sei Ave Maria Já tá no chão Meu parceiro Levantou o tiro Não conseguiu conectar Enquanto isso A TH segue Viva por aqui TH segue Viva Pode garantir Uns abates Eita Tá insano demais Meu querido TW Também TW Que ainda Segue no trailer 4x2 4x4 Já virou aquele 4x4 Insano O Clayson Que já Tá no chão Ó o Lança Moço Machucando Todo mundo Tá contigo Diogo O Lança Tá cantando 20 Tá insano demais 3 abates E 6 abates Na mão do Nego Nego Que tá insano Vai garantir O Bunhazão Maravilhoso Meu querido Bunhazão Insano Da TH Com muita Bala Nego Garantindo Muito abate O Nego O SVD Cantou Meu parceiro SVD Cantou Bunhazão 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 Maravilhoso Caramba 14 abates Meu parceiro É Então Tá ligado 14 abates Insano Pra eles Enquanto isso A TW Segue aí No segundo lugar Com 5 abates Maravilhoso Os metodacos Aparecendo no top 3 Com 4 abates Meu parceiro Opa Os meninos Rotacionaram Um fino TH Amassou Amor Tô tocando fogo Ali fora Ver as roupas Ando Parceiro Oh Tropinha Tem que falar Mano Isso aí É isso aí Tropinha É com fumaça Tudo Tamo aqui Tamo junto É nóis Tamo quase sem voz Eita Até rimou Fumaça na cara Né Minha querida Então é isso Segue aí O Bunha Maravilhoso Da TW TH TW Segue em segundo lugar Aí Meu Lousa Aí No terceiro lugar Vamos ver Ó A PCA Apareceu aí O Alba Com 3 abates Meu querido A TFK A TFK Chegou aqui Insana demais Garantindo aí Ó Eita 10 abates No sexto lugar Cadê Fala tu Jogador Tem como você Criar a sala aí Pra mim Por favor Tem Cria aí Por favor Então Bora Eita Tropinha Insana demais Eita Fumacinha Mano Esse tirazinho Tá tirando É isso aí Tropinha Eita Insano Insanamente Insano É isso aí Meu parceiro Eu sou o pai Do Diogo Aí sim É isso aí Pai do Diogo Fortalece o menor Amassando Meu querido Amassando Tem que fortalecer Meu querido Do céu Ai o carradel Tá ferrado Tropinha Franciel Agora como é que Criar essa sala Nunca mais criei Mano É Só criar normal Pô Só bota a senha Aí normal Que aí Só a senha Não é isso É Só bota a senha É Assistir Põe como Sim Assistir Põe sim Emulador Onde é que eu vejo Emulador Aqui Pode deixar normal Que aí cria Sem emulador Tá ligado Calma aí Agora é bermuda Não é isso É bermuda Clássico Só coloca Só a senha Não é isso Meu parceiro Criar só com a senha Franciel Franciel Oi Eu só adiciono a senha Não é isso Sim Só adiciono a senha Aqui tá Marquei Emulador Não Emulador Não Encontrei Assim Aqui ó Quando você tá criando a sala Lá em assistir Tem É Assistir pós morte Você coloca sim Aí tem emulador sim Não Você deixa não Só bora Deixa eu mudar o ID Pra vocês Sem aqui Ah Ah Te mandei aí Meu querido Ah Tá solo Franciel Peraí 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 Calma aí Tu criou errado Criou errado É normal Mas tava proibido Um lado Outro Viu Aham Calma aí Peraí A sala Normal É normal É normal É sempre assim Queridão É isso aí Tropinha Ave Maria Bermudinha Squad Ah Mac Assistir pós morte Sim Emulador Não Ah É isso né Só coloquei a senha Pus squad A espectadores Vamos deixar aí Quatro né Assistir Tá certo Certo E Confirmar Meu querido Tá aí Franciel Vou te mandar de novo Ai Meu parceiro Mandei Como é que muda pra assistir Eu não consigo Tu já tá assistindo Pô Quando tu cria a sala Tu vai direto Assistindo Carlinha Carlinha Ah Aperta nela E mover Espectador Fui É que eu tava Tava na outra tela dela É isso aí Meu querido Então tamo junto É noite Aí não tá Com vontade não Aí tá com 500 anos Que criou uma sala Menino Sabe nem como é Que cria mais Ei Que mãe Tropinha Calma os ânimos No chat aí Tamo junto É nóis Já foi criado Aí Tá na tela Pra vocês Maravilhoso Maravilhoso É isso aí Tropinha A gente já vai pra terceira E penúltima queda do dia Só bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Pô mano Essa vizinha Tá tirando Chega no final de semana Ataca fogo Velho Tá tirando Tirando Eita Aqui é o dos teclados Dudududupá E tropinha Então é isso aí A sala já tá quase aí Completa aí Com o menor Aquele pique Opa Tamo com o time da lousa aí Bugadão Red Que tá em outro squad Meu querido Aí Cadel Tu tá vendo aí Eu acredito que o negócio Tá bugado O negócio de proibir Emulador Porque Não tá Não tá proibido E tá lá Como se estivesse proibindo Né? Aham Tá proibido Só que Não vai entrar não Não entra Pra jogar É porque antes Apareceu o bagulhinho Lá em cima Né? Aham Aparecia Não sei se mudou É não sei se mudou Mas eu coloquei proibir Não vai jogar emulador A não ser que a garanta Tenha cagado Né? O rolê É isso aí Tropinha Já a gente vai ter aí Imagens da penúltima Queda do dia Insanamente Insano Remove aí Ó Remove o que aí? Não Tinha entrado um aleatório Aí no slot 5 Mas já saiu Mac Tá todo mundo na sala aí Aí meu parceiro Só escreve no chat lá Que vai dar gol Que aí eu pego Dou play aqui Meu querido Pode dar gol Pode dar gol É isso aí Sem massagem Sem massagem Tropinha Só bora que bora Sala foi estartada Decolagem autorizada Papapá Tei 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 Opa Já foi estartada Tropinha Já teremos imagens aí Só bora que bora É Dá-lhe que dá-lhe Compartilha essa live aí Doidão Qual foi o time que caíram juntos Da outra partida É o time da NWC e TFK Sempre cai junto lá em mil Já vou deixar pronta Já vou deixar pronta aqui Que eu quero ver Essa trocação aí Meu parceiro Linda Maravilhosa Bala Não tá Dezinho Dezinho Eu já tava vendo a sala Meu querido Eu criei agora Foi eu que criei Posso falar que não tinha Tá ligado Posso falar pra você De coração NWC e TFK NWC, TFK Tropinha Vamos ver se vai ter Essa concentração de Kau aí É mil, não é isso? Exatamente Cadê, cadê Eita, avião vai passar Muito perto É isso mesmo Vai ter trocação Vai ter trocação Não NWC Ei, vai cair Todo mundo junto Lindo Maravilhoso Quero ver bala Meu parceiro Ei, tropinha Ave Maria O menino ficou todo alegre Ai, papai É muita gente Caindo junto Meu querido Ave Maria Tamo com o Vaiky Com o seu chapéu Insano Tamo com o NWC NWC TFK Vamos ver que vai pegar Mas primeiro, hein Meu querido E o Lopes Já tá no chão Meu parceiro O Pelezinho também Já tá no chão Tá de 12 aqui 10 para 12 O Maia, hein O Vaikyão tá sem arma O Vaikyão já tá no chão O Pelezinho tá no chão Só tem um vivo Só tem o Johnny Ave Maria NWC Maravilhosa Maravilhosa Maravilhoso, meu parceiro Enquanto isso A LCS Tá no slot 1 Tá por pique Fazendo aquele loot Todo mundo bem espontado Aquele pique NWC com squad wipe Tá por aqui ATW Tá por Graveyard Naquele pique Insano demais Opa Só vamos brigar Pro menor de novo Ave Maria Tropinha Insano demais Insano demais A PCA Tá pro capetão Aqui naquele pique Meus queridos PCA Tá pro capetão Naquele pique Fazendo aquele loot Los Metrancas Tá por observatório Meu querido Ave Maria Insanamente Insano Essa fumaça Tá me matando Tropinha Cardel tá ferrado Hein Cardel tá ferrado Com essa fumaça Na cara aqui Meu querido Eita É Tropinha Enquanto isso Aí Muito estudo Teve aí O primeiro squad wipe Opa Tô escutando Uns tiros por aqui A Indra Aqui da RK7 Tá mandando Uns balinhas RK7 Tá em trocação Meu querido RK7 Tá em trocação Tá na movimentação Já vai metendo Aquele ruchadão Tá metendo Ruchadão Já foi encontrado O Indra Vai tentando Subir aquele capo Já encontrou dois ali Vai mandando Aquelas balas Meu parceiro Eita E até ficar Ave Maria RK7 RK7 Tá na trocação RK7 Com a capo Não sei contra quem que é Mas eu sei que a Indra Tá na movimentação É a rota Ave Maria Indra Já vai mandando Derrubando um por aqui Meu querido Só tem o Gara Só tem o Gara vivo Nesse momento O Gara que já vai aplicando O Vasari RK7 Insana Vai vaipando Todo mundo da rota Meu querido Só ficou O Gara vivo O Gara que já aplicou Aquele Vasari E o baseado Que tá insanamente Finalizando Todo mundo Sem dói Sem perdão Naquele pick Insano demais Ele é insano demais Meu querido Eita tropinha RK7 Aí garante Três abates Em cima da rota Ficou aí Em situações difíceis Né Gara vai ter que jogar O fino aí Solo Meu querido Tá com problemas Maravilhoso Tá com problemas Enquanto isso SK SK tá aqui Pô Sem tos aí Fazendo seu loot SK tá tranquilo aí Sem maiores problemas Né meu querido Sem maiores problemas Fazendo aquele loot Maravilhoso A US Delta A US Delta Tá por aqui Trocação com a US Delta Em US Delta Eita Vai finalizando um carro Por ali Meu querido Maravilhoso Opa Vai mandando bala Vai derrubando alguém Por ali Trocação A US Delta Tá insana demais Eita Enquanto isso O Radek já vai garantindo Aquele abate Meu querido Radek aí Que garante Aquele abate Já tá na mão dele Aí É a Cap Era a Cap Que tava por aqui Não Não é a Cap Quero ver quem que era Né PCA A PCA Que tá nessa trocação PCA e US Delta E na trocação Meu querido Enquanto isso A PCA vai rotacionando Aí A US Delta Tá indo pro outro lado Então essa trocação Não vai render É isso mesmo Tropinho Esse chat é lindo E maravilhoso Demais Meu querido O US Delta Aí rotacionou Garantiu um abate Em cima da PCA E o Alba Que já voltou pro lobby Enquanto isso A PCA vai rotacionando Aí Trocação Não vai render Eita Enquanto isso A SK Tá tranquila Fazendo aquele Lute Incentosa Rota Só tem o Gara Vivo Gara Tá muito Complicada Essa situação E a Cap E a Cap Também Que só tem O look Vivo Meu querido A Cap Também Sofreu Uma perca Venenosa Enquanto isso RK7 RK7 Tá aí Fazendo avanços Em Factory E segue Fazendo aquele Lute Insano O Indra Maravilhoso Com essa roupa Essa roupa Ele tá Insano demais Metendo aí Três abates Já O menino Tá insano Garantindo os Três abates Com essa roupa Não sei Não Insano demais Mostrando Que não É isso Que joga É o jogador Insano Esse menino Eita TH Mac Demais TH Tá safe Aí TH Tá indo Em direção A mil Meu querido A mil Não tem ninguém Luz Metrancas Tá aqui Bimazaki Bingolão Tranquilo Mac Demais Cadê você Meu comentarista Vê se brota Enquanto isso Cota tua Tá com a PCA Meu querido PCA já chegou E cota tua TW Tá por Bimazaki Sano demais Eita O menino Tá com problema NWC Que perdeu Lope Na trocação Por mil Mas Tá três Vivos Pode jogar o fino Meu parceiro Eita Tô vendo Bala por aqui Já vai levantando Aquele gelo Nho Tomou aquele Carpa Maravilhoso Já tá no chão Meu querido Tem alguém Na parte de cima Aí Eita Tá tomando Bala por aqui LCS Vai perdendo A TH Que tá por ali Garantindo esses abates Meu parceiro A TH Chegou Papando também Jogando Fino É Vitinho Maravilhoso Já foi pegando Abate em cima Da LCS LCS Vai mandando Bala por aqui Também Vai finalizando Os meninos da Oeste Que isso Que isso Ave Maria Muita gente povoando Aqui a ponte De Cota tua Meu parceiro Parceiro Parceirinho Maravilhoso Cota tua Não É Keraton Isso mesmo Tropa Keraton Aí sendo povoada Insana demais Eita Meu parceiro Trocação Aí Que aconteceu Aí O Dante Da TH Segue Marcando Alguém Por ali Enquanto Isso A LCS Vai fazendo Aquele Loot Opa E a trocação Já segue De novo Acontecendo Aqui Sem sossego Enquanto Isso O nego O dark Vai mandando Bala Para cima De alguém Tentando finalizar Já vai derrubando Um por ali O nego O Dante Que tá Insano Vai tentando Finalizar E é o THG Da LCS Que tá no chão Meu querido Enquanto Isso O patrão Tá no flanco Aqui O patrão Tá no flanco O Dante Foi garantindo Abate aí E o nego Também Pra cima Da LCS A LCS Já perdeu Dois jogador Não estão Numa situação Tão boa Assim E o patrão Resolveu Rotacionar É meu parceiro Não vai comprar Essa briga Aí Pra cima Da TH THI Que garante Uns abates Insanamente Insano Enquanto Isso A LCS Rotacionou Vai aplicando Aquele Basale Não quer Saber De trocar Nesse Momento Enquanto Isso A NWC Tá no pixel Meu parceiro Tá no pixel A Danger Zone A Danger Zone Já tá Marcando Eles Ali A NWC Tem que Pegar cover Porque Senão Pode tomar O capa Insano Da Danger Zone Você tá ligado Meu parceiro Tá ligado Tá ligado Que eu tô vendo Bala por aqui Tô escutando Tiro Enquanto Isso A TH Tá em trocação Opa A TH Tá em trocação Por aqui Eita Já tá No chão E a SK Meu querido SK Que tá mandando Essas balas Aí É isso mesmo SK E a Ana Que já tá Com 4 abates Aí meu querido A Ana Tá insana Demais 4 abates Pra ela Aí ó Eita Enquanto isso A TH TH Que tá com o Dance Rilando SK Tá full Meu querido Insanamente Insana Nessa trocação Aqui Muita gente Descendo bala Aqui meu querido A OS Que já voltou Pro lobby Tá ligado Né meu parceiro Tá ligado Que a OS Já voltou Pro lobby A rota E segue Viva Com o menino Gara Tá insano TH Tá rotacionando Aí ó RH que pode Encontrar Ali a qualquer Momento A SK Né isso Deixa eu só Dar uma Verificada Aqui Não é SK SK Tá MAC Aí Lous Metrancas Tá em Pack Aí Segue Dominando Pack PCA Aí Tá por Cota Tua Que Lipe Insano Demais Opa Opa Vamos falar Tudo É Sete Flash A OS Já voltou Pro lobby Meu querido A OS Que já Voltou Pro lobby Foi o Aipada LCS Só tem O patrão Vivo Nesse momento Eita Meu parceiro Você tá Com problema Tá ligado Né Você tá Com muito Problema Meu querido É Tropinha Enquanto isso Aí O Maia Segue No pixel Ali Tá Marcando Alguém Ele Não quer Arredar Dar um Pingo Dali TW Que tá Em Pack Também É Meu querido A próxima Pack É a TW Que tá Ali TW E a NWC TW NWC Seguem Se estudando Muito Seguem Se estudando O Clayson E o Maia Seguem Se admirando Uma ou outra Abrindo O pixel TN Só joga amanhã Meu querido Joga TN Amanhã E a Sub TN Também Enquanto isso NWC Segue Mack O Maia Segue Marcando Clayson É isso Trocação Desenrola Bora ver Se a gente Encontra trocação Meu querido PCA Que tá Mack Mack Cota tua Tá safe Chuva De drop Maravilhosa Enquanto isso Los Metrancas Tá muito próximo Ali da NWC Também Os Metrancas Ali Muito próximo Da NWC Vai ter Essa trocação Pode acontecer A qualquer momento Enquanto isso O LF O LF Que já tem Essa informação Tá batendo Aquele pixel Aquele scope Insano Aqui Tentou subir Ali a Bagna Insano O Maia E o Hulk Segue marcando Os times Que tá ali embaixo Que é a PCA Muito estudo A Los Metrancas Tá bem de safe A NWC Também Tá bem de safe É muito estudo Aqui nesse momento Vão ter que posicionar O fim Los Metrancas Tá bem de safe Também PCA Vai rotacionando Pra pegar aquela safe Aquele pick A TH já Tá meio de safe Meu querido Opa Tô vendo um capim Insano por aqui Tá na tela Pra vocês O Dark Z Já subiu Aquele capa Em alguém Ali Meu querido Já mandou Aquele capim Ali Já foi conectando Um capim Vai tentando Conectar Mais bala Ali E é a Los Metrancas Los Metrancas A NWC A trocação Vai acontecendo O LF Que tomou Um capim De alerta Já foi rilado Tá lindo Maravilhoso Enquanto isso A NWC Segue Aqui na cerquinha De pack Que isso Sinamente Insano demais Enquanto isso Ele não larga O Maia O Maia Tá marcando Ferrenhamente Alguém ali Que é a PCA Se eu não Me engano Não é a PCA É outro time Não sei qual time Que é Enquanto isso A Los Metrancas Segue por aqui TH também É muita gente Marcando Aí meu querido Vai tentando Conectar Aquela bala O Dantes Não achou Ninguém Tentou subir Um capa Mas não Conectou Matou Um pombo Insano Demais Insano Demais Enquanto isso SK Segue Aqui nas Três Marias SK Já tá Pelas Três Marias Aí o Hugo Segue batendo Um pixel Maravilhoso Por ali Eita Olha as farpinhas Moço Insano Demais Aninha Maravilhosa Quatro abates Eu acho que é homem Não sei não Eita O Hugo Da NWC Vai tentando Conectar Uma bala Insana Por aqui Meu querido Não conectou A TH Não sei se é A TH Só sei que Tá na movimentação Segue Marcando Os metrônicos Segue por aqui Tentando Conectar Aquele capo Os metrônicos Que tá muito Bem de safe Meu parceiro Muito bem E o Hugo Segue marcando O Hugo Não larga O pé Daqui O Hugo Que não larga O pé O Hugo Tá insano Demais O Maia Também Vai tentando Conectar Aquele capo Já levantaram Aquele gelo Ali Já levantaram Um gelo Maravilhoso Ali Já tá Mech Demais É a SK Não é a SK Meu parceiro Eita É a TW A TW Rotacionou Conseguiu Rotacionar Mech Demais Enquanto isso A Los Metrancas Vai entrar em trocação Contra a NWC NWC Que vai Meter no avanço Meu parceiro Já levantaram Aquele gelinho Insano O Maia Que já tá No covenzinho Da casa O Jack Que já avistou O inimigo Tá ali Tá ali Jack Manda aquela bala Insana Meu parceiro Quero ver bala Opa Tá insano Demais LF Los Metrancas Los Metrancas Tá em trocação Enquanto isso A NWC Vai tentando Conectar Aquele capa Maia Tá de SVD Meu Deus 72 72 Jack Já tá no chão Meu querido Já tá no chão E temos o Lança Na mão do WL Vai sofrendo Um avanço Meu Deus A NWC Vai meter no ruchadão Olha o Lança Moço Tá no chão Lança cantou Lagou Que isso Que isso Los Metrancas WL Voltou pro lobby O Lança O menino Deu uma lagada ali E o Maia Garantiu uns abates Ali O Maia Já foi garantindo Os abates O LF Tá de AW Tentando quebrar Aquele gelo Meu parceiro Los Metrancas Tá bem Tá bem de safe Mas Eita Olha a trocação O VT Vai mandando Muita bala No peito Tá no chão Meu querido Só tem o LF Na movimentação Eita Eita Muita trocação Que isso Que isso Só tem o Nego O Nego Vai garantindo Uns abates Pro olhar 124 No capinha Pra finalizar Maravilhoso Demais Enquanto isso A NWC Tá em trocação Por aqui A TW Também TW Que só tem Dois jogadores Meu parceiro O TW Só tem Dois É a TW A TH Tá aqui É um 2x1 2x1 Insanamente Insano Demais Vai ter que avançar Pra safe Enquanto isso O Nego Tá aguardando O fino Meu querido Eita Nego Tá contigo Tá nas tuas mãos Aí Meu querido Já vai Tentando dar Aquele Cata Muita bala Vai Finalizando O Nego Tá insano Foi encontrado Foi finalizado Meu querido O Cadu O Clayson Garantiu Esse abate Pra cima dele Ave Maria Muita gente Envolvida Nessas trocações Aqui Meu tropinha Muita gente Olha o lança Da NWC Cantando por aqui Olha o lança Meu parceiro Maia Tá dropando Lança Pra tudo Quanto é lado Mas não tá conseguindo Fazer abate Eita 339 Já vai derrubando O lança Que foi machucando Vai finalizando É muita bala Tá no gelinho Olha o lança Moço Ave Maria Tá insano demais Esse menino Trocação Tá insano Aqui tropinha Tá acontecendo O Maia Já tá aí Com 6 abates SVD Tá roxando De SVD Ele tá insano Foi finalizado Não teve o que fazer Eita Los Metrancas 2 abates LF Tá insano 4x2 É a TW É a Los Metrancas Vamos ter que Vamos ver Quem vai se sair melhor Nessa trocação Aí meu parceiro Eita Deu uma paradinha Foi encontrado Ah Não vai não Meu querido Deu uma bugadinha Clayson Tá nas suas mãos Foi encontrado Clayson Vai mandando bala Pra cima do LF Tá miado O LF Tá no chão Ave Maria Tropinha Boiazão Insano Da TW Clayson Maravilhoso Garante aí Garante aí Dois abates No final Boia Seis abates TW Linda Maravilhosa Insana Eita Los Metrancas Chegou até o final Com um ótimo posicionamento Garante o segundo lugar Dois abates NWC Maia Assassinando Todo mundo O Lança Cantor Seis abates Pra ele A NWC Garante Oito abates Com Darks Garantino Mais dois Insano Demais Agora no terceiro lugar Oito abates Os Metrancas Segundo lugar Dois abates TW Insana Demais Garante aí Um primeiro lugar Com seis abates Jogou Demais Eita Tropinha Insanamente Insano Meu querido Insano É isso aí Tropinha Muita movimentação Muita bala Eita É isso aí TW Garante O penúltimo Garante Um Boia Na penúltima Sala do dia Opa Tamo junto É nóis Meu querido Tamo junto É nóis Naquele pique Opa É isso aí Meu querido É isso aí Então Tropinha A gente vai agora Pra Última Sala Do dia Fala tu jogador Meu Deus Primeiro Boia Da TW No campeonato TW Que semana passada Não jogou tão bem Mas Semana Já mantou Na partida passada Foi top 2 Agora meteu Boia Evoluindo Estudando As votações Calma Isso aí Bota Purgatório MEC Purgatório O primeiro Boia O primeiro Boia Eles jogaram Demais O Lança Cantou Também Na mão Do menino Insano Seis abates Pra ele Que isso Que isso Opa E o chat Segue com Naquele Pique Meu querido O Clássio Segurou O Clássio Que faltou Atravessar A tela Do celular Que é isso Flash O menino É insano É insano Meu parceiro Tá com A sense Os metrancas Aí meu parceiro Fred Chegou bem Aí garante O segundo lugar Meu querido Podia ter Pegado um Boiazinho Ali Mas não sei O que aconteceu Pode ser Que Mas que ele Spique Tá ligado Lindo demais Tropinha Lindo demais Opa A mãe do Cadu É minha Opa É isso aí Meu parceiro Fã Insano Fala tu Lucas Lucas Hungria Seu filho Tá jogando Muito É É isso aí Meu parceiro Um boiazinho Insano Pro Lucas Ver o filho Dele Jogando Amassando O pai Do Lucas Eu não sei Eu não lembro Como é que é Opa Jogou bem O TW Jogou bem Demais Aí ó Chegou Garantir Aquele Boia Naquele Pique Massa Tropinha Massa Parabéns Pra eles Aí Garante Um Boiazão Insano É isso aí Diogão É Diogão É da TW Diogo Só tem 13 anos Meu sobrinho Lindo Aí sim Meu parceiro A TW TW É isso aí Meu querido Cadê a TW Eu sou cego Tá certo Diogo Tá aqui Diogo A K Insano O menino Tá insano Aí A maçã Opa Opa É isso aí Meu parceiro Ê Que é isso Fred Que é isso Ah Trolou o YouTube Né mano Trolou Trolou Mas aí já vai se inscrever Ah já é escrito Né Notificação Não chegou Tá ligado Lembrando que As quedas Sempre vão acontecer Tropinha As quedas Sempre vão acontecer É sábados E domingos Às 15 horas Beleza Se não chegar Notificaçãozinha Do YouTube Aí da buia É só Ligar no canal Tá ligado Que as 15 horas É dado start Nas salas Aí Sempre que a gente Cola aí Sete minutinhos Antes Aí naquele Pique Tá ligado Né Já pode Começar aí Cardão Posso dar o play Tá faltando um Da LCS Aí meu querido É isso aí Tem que Quatro minutos Já Meu Bairdão Aquele intervalo Rápido Deixa eu mandar Que bora Opa Já foi Dado O Play Minha tropa Isso Bora que bora Sala Estartada Tropinha Sala Estartada Então vamos Pra Última Queda Do dia Última Queda Do dia E vamos Ver quem Vai garantir Aquele Bui Insano Vamos ver Como vai Ficar A tabela Você Já vai No YouTube Vai No YouTube Tá ligado Vai No Instagram Piauí Sanderline FF Já vai Colando Lá Você Vai Ver Toda A tabela Ao final Do dia Menino Franciel Vai Tá Mostrando Pra gente Naquele Pique Tá ligado Né No caso Só sai Amanhã Porque Eu faço Geral Quando Porque amanhã Joga os Outros Dois Grupo Grupo B E Grupo C Aí Só sai Amanhã A tabela Beleza É isso Então vai Seguindo Lá No Instagram Pra Não perder Nada Da tabela Hein Já vai Seguindo Lá Pra Não perder Nada Nada Da tabela Insanamente Insana Será que vai ter Contestação De novo Vai cair Aquele Fruzue Lá Em Brasília Quatro Lá Caindo Em Brasília Vamos O que vai Dar Agora Hein É isso Aí meu Querido Brasília Que Muito Porvoada Né Muito Deputado Aí Caindo Lá Em Brasília LCS Que tá Entrando Só Com Três Jogadores Aí LCS Só Vai Entrar Com Três Jogadores Tamo Aí Com A Rota Já Vai Caindo Aqui Por Quar Naquele Pique Cara Falou Que Pra Ciel Falou Tá bom Mãe Fala Pá Falou Que Pra Ciel Vai Tá Não sei o que É É da Live Tia É É a Tabela Tia Calma 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 Tia Tá Tô Mentindo É Tua Mãe Brasília É Igual De criança Meu Parzeiro Tô Mentindo Que Você Ai Mãe Você É O Que Rapaz Fuleiragem Fuleiragem E Tá Aqueles Três Times Brasília Só O Time Da LCS Que Mudou A Calma Entrou Em Três Mudou A Calma Mas Tem RK7 Tá Brasília Cara RK7 E O Time Da É Eu Já Tô Escutando Bala É Isso Aí Meu Cap Já Tá Tentando Conectar Fazer Aquele Abate Eita Tá Na trocação Menino Tá Insano Demais Eita É Arma De plasma Errei Caduceira Insana O Yuri Zinck Já Tá No chão Pela Cap Aí Ó Yuri Zinck Já Tá No chão É Qual Outro Time Que Tá Lá Em Brasília Meu Querido Quero Ver Quero Ver O S Delta O S Opa RK7 Também Já Vai Sofrendo Várias Perdas Ali E O S Tá Por Aqui Não É O S Que Tá Em Trocação Era RK7 Cap RK7 Cap Meu Querido E O Bruno Que Tá Com Muito Problema Né Meu Querido Bruno Aí Só Ficou Bruno Vivo Aí O Vicky Que Pode Ir Buscar Ele Ali Mas Acho Que Não Vai Não Vai Deixar Ele Vivo Ali Eita Tropinha RK7 Sofrendo Aí Muito Dano Né E A PCA Também Já Vai Perder Os Dois Jogadores PCA Que Já Vai Aí Também Perdendo Dois Jogadores Naquele Pique Insana Demais Meu Querido Ave Maria Enquanto Isso Também Temos A OS Delta Que Tá Por Aqui Em Brasília Também Caiu Na Parte De Cima Ali A OS Delta Tá Mack Zinha Ali Tá Vai Fazer O Seu Lute Tem A Cap Ali Que Tá Na Parte De Baixo De Brasília É A Cap Que Vai Rotacionar Na Parte Tem Uma SK Que Tá Aqui Por Central A OS Tá Na Parte De Baixo Aqui Vamos A Cap Que Segue Aqui A Cap Tá Insana A Cap Já Vai Avançando Na Parte De Cima De Brasília Insana Demais É Isso Aí Então A SK Está Pro Brasília A SK Tomou Uns Danos Aí Insano Demais Não Sei Tão Aí Com A TH Que Tá Aqui Próxima Morehouse Fazendo Aquele Lugizinho TFK Que Já Tem Um Abate Aí O Johnny Já Tá Com Abate Na Mão Aí Meu Querido Já Foi Garantindo Aquele Kill Aí A Los Metrancas Aí Também Já Tá Com Abate Aí Apego Parceiro PCA Tá Com Muitos Problemas Só Tem Um Alba Vivo Opa Eu Tô Escutando Um Gelinho Por Aqui A Cap Aí Que Já Vai Ter Trocação Já Tá Em Trocação A Cap Aqui Poder A Cap Aí A S Delta Aí Vão Se Encontrar Qualquer Momento Meu Parceiro Cap E S Delta Aí Vão Se Encontrar Agora Vão Se Encontrar Agora Trocação Aí Já Vai Acontecer É Isso Aí Cap E S Delta Trocação Agora Vai Sem Sana Vamos Que Bora Dale Que Dale Porque O Santos O Cent MDC Aqui O Marcando Fino Aí O Sang Já Vai Rotacionando Vão Subir Não Sei A Cap Tá Por Aqui Meu Deus O Luke Vai Dar De Cara O Lec Vai Dar De Cara E Eita Já Vai Tomando Muita Bala O Lec Vai Mandando Bala Já Vai Conectando 78 No Capa O Gb7 Que Tá Opa Luke Já Tá No Show O Gb7 Tá Muito Miado É Isso Aí Trocação Eita Yuri Vai Tentando Conectar Um Cabelo Boa Quilhador Já Foi Rilado Por Ali E o Radek Já Foi Finalizado Eita Opa O S Tá Com Problema Já Perdeu Um Jogador Aí A Cap Tá Metendo Avanço Meu Querido Cap Tá Metendo Aquele Avanço Ali Eita Luke Vai Tentando Conectar Aquele Capa Tá De Grosa Tá De Golete Vazare Vai Aplicar Vazare Não Sei Meu Querido A O S Vai Rotacionando É Isso A O S Vai Rotacionando Posicionando E a Cap Vai Me Torxadão Meu Querido Já Tá No Chão O S Já Foi Derrubando De Dozinha Eita Vai Chegando Tentando Subir Aquele Capa De P40 90 64 No Cap Vick Tá Insano Demais O S Já Tá No Chão A Trocação Aqui Tá Insana Eita Cap Linda Cap Maravilhosa Garante O Squad Wipe Pra cima Da O S Delta Meu Querido Tá Insano Tá Matando O Pombo Meu parceiro Levou 3 Aqui O Yuri Já Vai Matando Aquele Pombo Cap Consegue Squad Wipe É Isso Bora Que Bora Dale Que Dale Meu Parceiro 34 Jogador Vivo A Cap Vai Fazer Aquele Lute Enquanto Isso A LCS Tá Com Abate Na Mão LCS Slot Insano Tá Com Abate Na Mão E Tá Tomando Bala Patrão Já Tomou Uma No Corpo Ali Meu Querido Enquanto Isso Já Vai Mandando Muita Bala Los Metrancas Tá Por Ali Fazendo Uns Abates E A LCS Tá Insano Por Ali Fazendo Uns Abates E A LCS Tá Em Trocação Também Meu Querido RK7 Já Voltou Pro Lobby A LCS Já Vem Com 5 Abate Tá Em Trocação Aqui Em Sky A LCS Tá Em Trocação Sky Estão Se Rilando A LCS Também Tá Por Aqui Tá Envolvida Em Trocação A LCS A TW Tá Envolvida Em Trocação Também É Muita Gente Agora Trocação É 114 No Kappa Lindão Maravilhoso Vai Cair Meu Querido Tá No Chão Lindão Parceiro O Patrão Tá Por Ali O Lindão Tá Solo Meu Querido Tá Solo Aí Porque Já Tá No Chão Tá Ligado Meu Parceiro Tá Ligado Até Ficar Tá Por Aqui Tá Viva A Cap Tá Bem Pro Brasília Também NWC Garantiu Aquele Abate Ali Não é Isso Vamos Ver NWC Que Também Tá Garantindo Uns Abates Aí Tá Insano Os Meninos Tá Não Encontra O Menininho Tá Cego Demais E a Rota Tá Por Aqui Em Brasília Encontro Bora A NWC Teve Envolvido Em Trocação Com LCS LCS Rotacionou Só Ficou Dois Vivos Mac Demais Pra Eles Estão Com Abate Eles Não Começa A Partida Não NWC Tá Por Aqui Tá Com Abate Também Vem Forte Squad Completo A TW Também Que Garantiu O Último Bui A TW Tá Forte Também Já Vem Com Clayson Com Um Abate Né Clayson Cê Tá Insano Meu Parceiro Enquanto Isso Los Metrancas Também Já Vai Com Cinco Abates 29 Jogador Vivo Os Caras Já Vai Com Cinco Abates Cinco Abates Na mão Deles Três Times Já Foram Finalizados Já Voltaram Pro Lobby Tão Lá Mechizada Enquanto Isso Até Ficar O Iago Iago Tá Por Aí Guardando Fino Iago Que Tá Com Iago Tá Praticamente Meio De Safe Tão Posicionado Aguardando A próxima Safe Estão Mech Tão Aí Com Bruno Da RK7 Bruno Você Tá Com Problemas Meu Querido Bruno Tá Com Problemas Vai Fazendo Um Avanço Podendo Encontrar O time Da Sks Do Menino Tá Machucando Mas Vai Tomando Um Tirão Eita Tirão Da SK Vitor Maravilhoso Com Sua Saia Rosa Insano Demais Esse look Desse menino Tá Insano Ave Maria Aparecendo Aí Capirotes Com Abate Na Mão Deles SKS Tá Bem Também 28 Jogador Vivo Já Foram 4 Times Finalizados A Rota Tá Em trocação Meu parceiro Rota Gustavo Vai Finalizando Meu parceiro LCS LCS Só Tem O Patrão Vivo Tá Como Meu Querido E o Gara Tá No chão O Gustavo O Gara Não Foi Rilado Ainda O Patrão Tá Por Aqui Tá De SVD Na Mão Vai Rilando O Patrão Opa Foi Encontrado Meu Querido Bugou Que isso Que isso Já Foi Rilando O Patrão Tá Insano Já Vai Derrubando Mais um Por Aqui Na AXM8 Vai Finalizar Eita Não Tem a mina Pra Fina granada Vai Tentar subir O Capo SVD Insana Demais 75 Do Gustavo Maravilhoso Gustavo Tá rotacionando Gustavo Vai Pra Trocação Maravilhoso Enquanto Isso Vai Tentando Conectar Aquele Café Já Rilou Mas Já Tá No Chão Mais Uma Vez E O Patrão Voltou Pro Lobby RT Rota Garante Aí Aqui Gustavo Meu Parceiro Sei Não Garante O Abate Mas Quase Dava Ruim Meu Querido Quase Dava Ruim É Isso Bora Aqui Bora 25 Jogador Vivo Mas Já Vai Encontrando Alguém Por Ali Tá Na Movimentação Não Ninguém Pode Ser Que Sim NWC NWC Tá Aqui Coelhão Maia Maia O menino Da cabeça De coelho Tá Insano Demais Tá Bem Tá Os Quatro Vivos Aí NWC Bem Forte NWC Bem Forte Quatro Jogador Vivo A TW Também Tá Com Seus Quatro Jogador Vivo Já Tão Com Abate Na Mão Alô Os Metrancas Tá Com Três Perderam Jack Jack Meu Querido Que Voltou Pro Lobi Né Mas Tavam Aí Cinca Bates Naquele Pique TFK Segue Firme Forte Tá Safe Também A TFK O Gustavo Aí Com Abate Zinho Papakito Naqueles Pique A SK Também Meu Deus É Muita Gente Viva Aqui O Dropzinho Tá Cantando Meu Querido Dropzinho Aí Tá Caindo No Mapa Insano Demais E Já Avistou Ali A Ana Já Viu Que Tem Inimigo Ali Nos trailers Ali Eita Ave Maria Como Insano Demais Meu parceiro A SK Já Avistou Aqui A SK Já Expotou Alguém Ali Não É A Rota Não É TFK Não É A CAP Eita Los Metrancas Tá Em trocação É Los Metrancas É SK Aqui Meu Querido SK Que Tá Em trocação Com a Los Metrancas É Isso Los Metrancas Já Perderam Um Jogador Aí O LF O Red O Jack Que Já Voltaram Pro Lobby SK A Ana Que Garantiu Esse Abate Em cima Da Los Metrancas Meu parceiro Enquanto Isso Vão Ter Que Rotacionar Ave Maria Los Metrancas Perdeu Um Jogador Não Ficou Na Sitação Muito Boa Vai Ter Que Rotacionar Agora Dois Jogadores Apenas Tá Insano Demais TW Segue Forte TW Segue Forte Mas Vão Ter Que Avançar Safe Meu parceiro Vão Ter Que Avançar Safe Aí TW NWC Que Já Vai Ter Que Avançar Muita Safe Tá Uma Situação Um Pouco Complicada Aí Os Metrancas Segue Vivo Dois Jogador Vivo TFK Também Vai Ter Que Avançar Safe Todo Mundo Tá Fora De Safe Enquanto Isso A Cap Tá Em Trocação Meu Querido A Cap Tá Em Trocação Vou Tentar Ver Com Quem Tá Essa Trocação Acontecendo TW Tá Por Aqui Também TW Tá Muito Próximo NWC NWC E Eita Dois Rezoni Foi Derrubando Aqui O Iago Tá No Chão O Hugo Tá No Chão A Dois Rezoni Foi Derrubando Meu parceiro Sem dó Sem perdão Tá Avançado Ali As Belitinhas Vai Sendo Dropada Muita Belitinha Olha o que O Luke Vai Fazendo Se Essas Granadinhas Funcionar Não Funcionou Vai Tentando Subir Aquele Capa Eita O Lopes Já Tá No chão Meu Querido Eita É Cap Opa 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 O Menininho Insano Aqui O Luke Mandou Aquela Bala Maravilhosa Aqui Aquela Bala Não Na verdade Foi Aquela Granada Que Era Granadinha Insana Que Capturou Todo Mundo Ave Maria Jogou Demais Esse Menino Insano Insano E a Cap Vai Com Muita Bate Meu Parceiro Fala Tu Franciel Meu Querido Alô Com o Comentarista Que Me Deixou Na Mão Malandro Deu No Pé Me Deixou Aqui Tendo Que Se Virar Eita Já Tá No Chão Diogo Rilado O Cadu Tá Na Movimentação Tá Tomando Tiro Diogo Já Vai Com Gelinho Tá Se Rilando Diogo Enquanto Isso A Cap Vai Mandando Bala A SK Tá Mandando Bala Por Aqui Em cima Da Cap Foi Garantindo Squad Wipe S112 Da Ana S6 Tinha Ana Tá Mandando Bala De Machucando A TW Tá Em Trocação Aqui E É Contra Los Metrancas Meu Querido TW Aí Los Metrancas É Em Trocação Aí Diogo Vai Mandando Bala Tentando Conectar Aqui Eles Tiram Diogo Tá Insano É Muita Gente Viva A TW Vai Ter Que Pegar Safe A Lous Eita Lança Moço 53 Conectou Lancinha Linha Machucou Cadu Mas Não Foi Finalizar Aqui Já Levantou Aquele Giro Lança Moço Foi Muito Longe Meu Querido Ave Marinho Quanto Conex Já Meteu Aquele Avanço É Conex WL Vai Ser Insano Tá Na Movimentação Conex Da TW WL Já Rotacionou Eita Tá De Lança Quanto Isso A Casa De Madeira Meu Querido Eita Já Mandou No peito Vai Cantando Vai Finalizando Já Encontrou Um Por Ali Não WL Vai Metendo Aquele Avanço LF Também LF Tá Muito Próximo Marotano Vai Aprontar Por Aqui A TW Tá Full É Um 4x2 Contra A Luz Metrancas Meu Querido Um Vacilo A Dozinha Vai Cantar LF Tá Por Aqui Também E O WL Também E a Trocação Segue Acontecendo Luz Metrancas Tá Muito Bem Linda Safe WL Vai Tomando Muita Bala Anotando O Clayson Já Tá No Chão Da TW Eita Muita Trocação Acontecendo A Ana Que Já Vai Com 5 Abates A SK Que Tá Envolvida Nessa Trocação Tá Metendo O Avanço Meu Querido SK Tá Insano Demais Vai Engolir Todo Mundo Que Isso A TW Segue Com Clayson No Chão Aí O Dudu Tá Rilando Dropa Aquele Gelo Meu Querido Porque SK Tá Vemari Vai Finalizando A Ana Tá Aqui Com Suscar 98 Vai Garantindo 167 É um 4x2 4x2 Agora Dropinha SK 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 Está Vindo forte Pro Booy Meu Querido SK Está Vindo forte Pro Booy Já Vai Garantindo O Booy Só Tem WL Vai Garantir WL Que Tá Na Movimentação WL Foi Encontrado Aí Meu Parceiro Black Tá Na Movimentação E Garante O Booy Lindo E Maravilhoso SK Amassou Baquezinha Já Manda Aquele Bandeirão A Ana Ana Capetão Meu Querido Amassou Amassou SK Garante Um Booy Com 15 Foc Abates Meu Parceiro Jogou Muito SK Garante O Último Booy Lindo Mano Muito Jogou Muito Jogou Muito Estraninha De Carnovia Oito Amassando Los Metrancas Aparece Bem Mais Uma Vez Los Metrancas Aparece Muito Bem Já Garante Aí Mais Um Segundo Lugar 5 Abates TW Que Garante O Último Booy Chega Aqui Em Terceiro Lugar Com 3 Abates Jogando Demais Opa Apareceu Bem Apareceu Bem Aí É Isso Top 3 Na Tela Para Vocês Meu Querido E Assim Consequentemente Vem Até Fica Aí Garante Um Abate Aí Um Quarto Lugar A Carp Chega Em Quinto Lugar De Respeito Meu Querido 11 Abates Para Eles A Carp Amassou Também 11 Abates E A Rota Chega Em O Sexto Com Dois A NWC Chega Em O Sétimo Com Abate LCS Com Dois Abates Aí É Isso Meu Querido É Assim Consequentemente Cada Um Com Abate E SK Parabéns Parabéns Jogou Demais SK SK E A Ana Tá E Com Sete Abates Ô Meu Querido SK Entrou De Emulation Não Pode Meu Querido Aí Não Entrou Não Tá Ligado Que Eu Que Cria Sala Beleza Eu Que Cria Sala Então Não Tinha Ninguém De Emulation Não Só Se Tiver Alguma Mágica Aí Aí Não Tem O Que Fazer Não Vamos Desmerecer Os Caras Garantiram Um Boia Com 15 Abates Jogaram Demais E É Isso Aí Garantiram O último Boia Do Dia Lembrando Que Tropinha Lembrando Que Você Que Não É Inscrito No Canal Do Youtube Do Cardel Vai Se Inscrevendo Você Que Gosta De Assistir Pela Boia Vai Na Queda Beleza As 15 Horas Amanhã Teremos Mais Quedas Aí Vai Seis São Demais Campeonato Tá Lindo Só É Apenas O Segundo Final De Semana Tropinha Agradeço Também Demais A Presidência De Cada Um De Vocês Fortalecendo O Chat Insanamente Demais É Se Você É Cheio De Ideia Os Caras Amassaram Meu Querido Jogaram Demais Esse Cara Jogou Demais É Isso Aí Na Tela Os Meninos Amassaram Foi Lindo Demais Lindo Lindo Demais SK Jogou Demais Jogou Demais E É Isso É Isso Aí Finalizado O Dia De Hoje As Quedas Aconteceram TW SK E Os Demais Garantiram Os Boias De Hoje Parabéns Vocês Jogaram Muito Amassaram Tá Ligado Meu Parqueiro Tá Ligado Jogaram Muito Parabéns 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 Jogaram Demais É Isso Aí Tamo Juntos É Nós É Lembrando Que Amanhã As 15h Vão Ter Mais Queda Aí Meu Querido As 15h De Amanhã Vai Ser Insano Vamos Ter Mais Quatro Quedas Aí E É Isso Só Bora Só Bora Que Bora Vou Ficar Aqui Um Estantinho Com Vocês Vê Como É Vai Estar Os Comentários Aí Tem Algo Acrescentar Aí Meu Tropinha Tamo Junto É Nós Tá Ligado Tô Por Aqui Pra Ver Comentários Conversar Com Vocês Um Pouquinho É Isso Aí Eu Finalizo Fechou Tô Tô Tô